Não economize para amanhã, viva hoje. São palavras de Rubem Alves. E a gente precisa refletir sobre isso. Quem garante que nós seremos amanhã? Nossa vida é tão curta, acontece alguma coisa e acaba? Claro, precisamos ser precavidos para as emergências do futuro. Mas, se não vivermos o presente, de nada adiantará. Até mais.